Bem-vindos ao canal Delícia de Ver! Fenogrego para fazer o cabelo crescer rápido e combater a queda. O fenogrego é uma planta aromática que faz o cabelo crescer. Ele é usado como tempero na cozinha indiana e também usado para manter os cabelos fortes, com crescimento acelerado e livre da queda capilar. Todo mundo sabe que as indianas têm os cabelos lindos e um dos motivos é o uso do fenogrego nos cabelos, pois ele ativa muito o crescimento dos cabelos e faz com que eles cresçam fortes e bonitos. A semente do fenogrego tem proteínas, ácido nicotínico e lecitina. Também tem flavonoides hormonais. Esse alto teor de proteína no fenogrego ajuda a fortalecer o cabelo. Adicione uma xícara de água em uma panela. Coloque uma colher de sopa de fenogrego. O fenogrego você encontra em lojas de produtos naturais ou em feiras. Ligue o fogo e deixe ferver. Para finalizar, adicione a mistura uma colher de sopa de óleo de coco extra virgem. O óleo de coco vai ativar a circulação sanguínea e repolipídios para os cabelos, além de ser rico em antioxidantes que previnam o envelhecimento precoce dos fios. Misture bem a receita e coloque em um recipiente com tampa. Aplique nos cabelos secos e sujo mesmo. Aplique por toda a raiz e faça uma massagem em movimentos circulares para que assim a receita faça efeito. Deixe agir por uma hora. Depois enxágue e lave seus cabelos com shampoo. Aproveite para fazer uma boa hidratação. Você pode repetir a receita duas vezes na semana. Muito obrigada por assistir!